Olá, eu sou a Fafá e sobre uma mulher incrível eu vou contar, Tereza de Benguela. Ela é uma das 15 mulheres cujas histórias estão contadas em forma de cordel nesse livro aqui, ó, Heroínas Negras Brasileiras, de Jarrid Arraes, com ilustrações de Gabriela Pires, publicado pela Polen Editora. Tereza de Benguela viveu no Mato Grosso durante o século XVIII. Após o falecimento de seu marido, José Piolho, chefe do quilombo do Quariterê, Tereza se tornou uma rainha quilombola. Ela mantinha um sistema de troca de armas com os brancos e comandava toda a administração, economia e política do quilombo, onde também desenvolviam agricultura de algodão, dominavam o uso da forja e comercializavam tecidos e alimentos excedentes. Os negros e indígenas, sob sua liderança, resistiram à escravidão por 20 anos, até 1770, quando o quilombo foi destruído. Em sua homenagem, o dia 25 de julho foi instituído Dia Nacional de Tereza de Benguela e Dia da Mulher Negra. E eu vou ler um trechinho da história dela, escrita em cordel pela Jarrid, nesse livro, que, aliás, eu recebi num kit do Clube Adoleta. Tereza de Benguela Na história do Brasil, nas escolas ensinada, aprendemos a mentira que nos é sempre contada, sobre o povo negro e índio, sobre a gente escravizada. Nos contaram que escravos não lutavam nem tentavam conquistar a liberdade que eles tanto almejavam. E por isso que passivos os escravos se encontravam. Oh, mentira catimbosa, me dá nojo de pensar, pois o povo negro tinha muita força para juntar e, com grande inteligência, se uniam para lutar. Um exemplo muito grande é Tereza de Benguela, a rainha de um quilombo que mantinha uma querela contra o branco opressor sem aceite de tutela. No estado Mato Grosso, havia o Quariterê, um quilombo importante para livre-se viver, cooperando em coletivo, guerreando para vencer. Zé Pioli, o seu marido, acabou por falecer e Tereza de Benguela veio, pois, rainha a ser. Liderando com firmeza, na certeza de crescer. No quilombo liderado, era possível encontrar estrutura de política que seria de invejar. E a administração também era exemplar. Tinha armas poderosas para lutar e resistir, com talento para forjar, se botavam a fundir. Objetos muito úteis para a vida construir. As algemas e outros ferros que serviam de prisão, lá na forja transformavam para outra utilização. Não serviam de tortura, mas para a libertação. O quilombo tinha armas, pela troca ou por resgate. E com muita resistência, suportavam esse embate, libertando muita gente pela via do combate. O sistema muito rico tinha até um parlamento e também um conselheiro para a rainha embasamento. Que exemplo grandioso era o gerenciamento. Além disso, ainda tinha o plantio de algodão e também lá se tecia, para comercialização, os tecidos que vendiam, fora da quilombação. As comidas do quilombo, que ali eram plantadas, divididas entre todos, também comercializadas, tudo aquilo que sobrava para a venda enviadas. E se você quiser saber como continua, está aqui no livro. Eu vou dizer, não é uma leitura fácil, mas é bem importante. Agora me conta, que outras mulheres negras você acha importante a gente conhecer? Comente aqui embaixo. Eu já falei também sobre a Rosa Parks, por aqui. Vai aparecer o link a qualquer momento aqui na tela. Se inscreva no canal, Fafá Conta, para saber quando tem histórias novas. Se você tiver interesse em comprar esse livro, tem um link aqui na descrição do vídeo. Beijo, tchau e até a próxima.